Agora viajando pela Costa do Cacau, cheguei na Encantadora Itacaré. No litoral sul da Bahia, Itacaré era uma aldeia indígena de grandes pescadores. E hoje é conhecida como a Cidade do Surf. Eu sou o cicloturista Wainer Polo, viajando de bike por todos os estados do Brasil. Cheguei em Itacaré debaixo de muita chuva. Os dois primeiros dias eu praticamente não saí do hostel. Falando nisso, eu preciso comentar que fiquei no primeiro hostel com atendimento automatizado da Bahia. Esse é o hostel Fico na Pituba. E é voltado pra você que quer viajar gastando muito pouco. Sol saiu e a roupa já estava lavada. Finalmente saí pra conhecer Itacaré e só aí entendi porque esse lugar é tão amado. Ao todo são 15 praias em Itacaré. Alguma dessas praias só é possível chegar por trilhas. A maioria das trilhas são bem fáceis e qualquer pessoa vai conseguir fazer. Precisaria de um vídeo de umas 10 horas pra falar de tudo que Itacaré tem pra oferecer. Além das praias, a vila de Itacaré é bem segura. Com muitos eventos e as noites. Tem aquela vibe de roupa leve, chinelo e brisa do mar. Já me segue aí, deixa seu comentário e compartilha com a sua galera.